Fala aí fio, tudo certo com vocês? Bom, e hoje tivemos aí as primeiras palavras do futuro paredão do Timão, Hugo Souza, que eu vou apelidar carinhosamente de Neneca, né, como ele era chamado no Flamengo, mas por conta do Hugo que nós já temos no elenco e que também foi apresentado com a camisa 1 do Corinthians, tá, a camisa que muita gente pediu pro Donnelli vestir, inclusive, até pro Carlos Miguel também, mas que a última vez que esteve em campo, de fato, foi em 2019 com o Kaique França, pois é, faz tempo, mas agora ela não só vai voltar a aparecer como ainda vai pertencer ao titular do Corinthians, porque não tem discussão, né, fiel? Foi legal apoiar o Donnelli, toda aquela parada de corintiano pra corintiano, mas não vingou, não deu certo, não rendeu esperado, tá? E nessa coletiva, cara, falar pra vocês que uma das coisas que eu mais gostei de ouvir foi o tanto de vezes que ele rasgou elogios ao Corinthians, mostrou vontade de estar aqui, dizendo que quando soube do interesse, nem queria saber se tinha mais, já disse pro empresário aceitar logo porque ele queria estar aqui, que nunca tinha vivido também uma atmosfera na arena como ele viveu no gol do Giovani contra o Vitória, né, e olha que ele jogou no Flamengo, aí também disse que o Corinthians é muito grande, enfim, por diversas vezes ele fez questão de mostrar que ficou muito feliz de ter vindo pra cá, e cara, é de jogador assim que a gente precisa, como ele mesmo falou, ou quase, né, não é pelo dinheiro, é pela honra de estar aqui, quando o Corinthians chama, é uma convocação, tá? E outra, até pelo Ramon Dias estar chegando agora, eu acho que não vai ter essa de vou escalar o Donnelli porque ele está aqui há mais tempo, não, os dois vão ser avaliados do zero, e eu não tenho dúvidas, cara, que daqui até terça ele vai mudar o goleiro. Mas é isso, seja bem-vindo, fiquem convencido que você pode ser sim um baita goleiro, e eu tenho quase certeza que não vai demorar muito pra você mostrar isso, certo? Bom, e depois de trazer dois meias e um zagueiro, o Corinthians agora tá procurando nomes pra reforçar o setor lá da frente, tá querendo trazer um atacante de beirada, e segundo César Luiz Merlot, o jornalista que cobre todas as transferências do mundo, é impressionante como esse cara fala desde o Corinthians até um time da Turquia, mas Matheus Sanabra, de 20 anos do Lanús, teria sido não só procurado pela diretoria, como até aberto negociações com o Corinthians pela sua contratação. E pela idade, né, Fiel, dá pra ver que é daqueles meninos que ainda estão começando no futebol, é uma promessa que não é tão falada, pelo menos aqui no Brasil, então acredito eu que pra estar sendo especulado, e se realmente está na mira da diretoria, porque muitas vezes, né, é um representante X que vai buscar informações, e se contratar ele ganha uma comissão ali, mas acredito eu que pelo menos alguém do Cifute, ou o Fabinho Soldado, devem ter aprovado essa contratação em algum momento. Na temporada passada mesmo, foram 29 jogos com 5 gols e 2 assistências, fora convocações frequentes pra seleção de base da Argentina, que já mostra, né, que ele não é um argentino qualquer, e tenho até a impressão, cara, que eu já vi alguns jogos dele pela Argentina, esses sul-americanos da vida, não vou me recordar agora. Mas assim, fiel, até por ser um ponto esquerda, acredito eu que o motivo pro Corinthians estar buscando informações sobre ele, é de duas uma, né, ou o Corinthians tá pensando em trazer, porque a negociação com o Paul Gamelo, por N motivos, ou simplesmente porque o Wesley pode estar de saída, e aí pra não ficar sem opções naquela ponta, estaria interessado nele. De todo jeito, cara, o interesse parece verídico mesmo, e agora é só esperar pra ver se evolui, ou se vai ficar só nisso mesmo e já era. E até por ser uma contratação de alto calibre, uma negociação que praticamente todos os jornalistas vão querer aparecer pra dar alguma informação, ou palpite, não sei, acaba criando muitas discrepâncias nas informações sobre o Balotelli, né, onde alguns jornalistas garantem que já tem tudo certo, que tem acordo entre a diretoria e o jogador, e outros dizendo que não, que vai melar porque isso e aquilo. E agora, parece, tá, fiel, que a negociação só não andou ainda, só não está no famoso falta assinar, porque o Augusto Melo estaria caindo na pressão de alguns jornalistas, de alguns torcedores que não querem o Balotelli aqui, e por isso ainda não teria feito uma proposta concreta ao jogador. Pois é, ele quer muito o Balotelli, só que ele tá com medo de dar o próximo passo, muito por conta das críticas, uma delas inclusive do Neto, que tá diariamente aí, batendo na diretoria por conta dessa contratação. E assim, supostamente o Balotelli estaria até animado com a possibilidade de jogar aqui, mas tá faltando um cara, como o presidente do Corinthians, formalizar toda essa questão. E aí, fiel, um negócio interessante sobre o tema, que eu acho importantíssimo destacar, é que o Claudinei Alves, o diretor da base e braço direito do Augusto, foi quem deu início às negociações, agora não tá mais à frente, mas foi ele quem chegou a confirmar pro portal Rual os valores pedidos pelo atacante, que são exatamente esses que estão sendo divulgados, de 3 milhões de euros por temporada, mais 2 milhões em luvas, tá, o que por mês sairia aí quase 2 milhões de reais. E detalhe, o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, não está participando das negociações. Estreio, não? Então, enfim, o lance é, do que eu estou acompanhando, as notícias são mais positivas do que negativas. Então, a tendência é que ele venha, só que estaria faltando o Augusto formalizar a proposta, porque o tal Ok do Balotelli já teria vindo em reuniões com o próprio presidente. Mas é isso, se o Augusto tá peidando porque o Neto tá fazendo escândalo na TV, ou porque alguns torcedores, sócios, não gostaram da notícia, aí pra mim é falta de convicção. Falta bater no peito e falar, eu vou trazer o cara e não importa o que vocês estão falando, certo? Mas é isso. Bom, e enquanto não fecham oficialmente com o Balotelli, alguns portais afirmam que o atacante Vieto, de 30 anos, hoje na Arábia Saudita, teria sido oferecido ao Corinthians e por já ter trabalhado com o Ramon Dias em outras oportunidades, inclusive até curtiu a foto de anúncio dele por aqui, poderia barrar a vinda de Balotelli e reencontrar o seu ex-treinador. Que por sinal, um fato curioso, né, não sei se vocês se lembram, mas era ele quem estava na semifinal do Mundial contra o Flamengo, né, a Willau e Flamengo, e foi o dono do gol que garantiu o passaporte pra final. E aí, quanto às questões financeiras, as informações apontam que a pedida do argentino seria até equivalente à do italiano. Custariam praticamente a mesma coisa pro clube, cerca de 1 milhão e meio por mês, mais 10 milhões de luvas. Só que, definitivamente, não teriam o mesmo rendimento, não é porque vão receber igual, que seriam praticamente a mesma coisa. Até porque nem da mesma posição eles são. O Balota é um central avante nato, é o camisa 9, e o Vieto hoje é mais um meio atacante, um segundo atacante, ou um talisca da vida pra ficar mais fácil o entendimento. É aquele falso 9, digamos assim. Então, cara, se realmente existe esse dilema, eu acho que não tem nem muito o que pensar. Você vai trazer outro meia pra gente ficar debatendo se tem como jogar Garro, Coronado e Vieto juntos e mais o Yuri lá na frente? Ou você vai trazer logo o Balotelli, resolver esse problema do ataque, fora a parte midiática, que seria bombástica? Pô, pra mim não tem nem o que pensar. Mas já estão até falando aí que, entre os dois, o Ramon Dias prefere o argentino porque já conhece melhor, já trabalhou com ele em outros clubes, enfim. É isso, cara. Eu prefiro muito mais o Balotelli e nem acho que exista essa discussão, tá? Notícias do Jorge Nitora. Como sempre, falando aqui a fonte primeiro, pra depois a notícia. Mas, segundo ele, depois que analisou o elenco, né, em seu primeiro dia de trabalho, Ramon Dias teria entregue uma lista de reforços à diretoria e um desses nomes, o favorito, aliás, né, se for pra contratar um que seja ele, seria o do colombiano Cuejar, ex-Flamengo que hoje está no Al-Sabab da Arábia Saudita e que tem como treinador o tal do Vitor Pereira. Olha só que coincidência. E só pra ressaltar, fiel, quando ainda estava no Vasco, o Ramon também chegou a pedir o colombiano que acabou não indo pra lá porque a 77 alegou que não teria garantia que ele daria um retorno financeiro no futuro, né, que não seria revendido posteriormente. E assim, fiel, quanto à questão financeira que é sempre um problema pra jogadores que vêm de fora, mas principalmente desse mercado árabe, acredito eu que por já ter 31 anos e nem estar sendo mais convocado pra seleção da Colômbia, ele perde o valor de mercado considerável, o que facilitaria ainda mais pro Corinthians. O problema é, precisa facilitar muito mais pra ter uma chance dele vir, porque parece que a pedida salarial seria de 1 milhão e meio, fora o valor pra comprar o cara, que seria de mais ou menos 5 milhões de dólares. E ainda que barganhe pra, sei lá, 4 até 3 milhões e meio de dólares, ficaria muito caro, principalmente a questão salarial, mas é uma possibilidade que existe e dependendo da vontade do presidente e dos demais funcionários, incluindo o CEO, pode acontecer. Enfim, não boto fé, nem acho que o Corinthians vai atrás, ainda mais considerando esses nomes que a diretoria já trouxe nessa janela. Seria uma disparidade muito grande, né não? Então fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Tchau!